No início dos anos 1980, já se sabia que Alagoas é uma mina de ouro num contexto nacional do turismo. Se olhava para o Rio de Janeiro, começava a se olhar para São Paulo também como uma potencialidade. No Nordeste, o turismo era Salvador, a Bahia, algumas praias, algum litoral baiano, o interior ali no Recôncavo, depois pulava Pernambuco, aí os tubarões assustaram um pouco, faço brincadeira, mas é verdade, assustaram um pouco, mas mesmo assim continuou com sua diversidade cultural, Pernambuco continuou forte no turismo, depois o Ceará, Caduquebrada, Fortaleza, enfim. E Maceió continuava ali adormecida. Anos 90, aí sim, se aposta firme, começam-se a desenvolver políticas de desenvolvimento desse setor consorciada com outros setores econômicos e começaram a perceber ali que o turismo ia movimentar tudo, inclusive a cana-de-açúcar, que sempre dominou a economia alagoana, hoje nem tanto, está até decadente aí, quarta ou quinta potência, mas é uma fonte de arrecadação, de geração de emprego, tem importância social muito forte na economia alagoana. Mas nada se compara com o turismo, porque o turismo move do intelectual ao pequeno, ao cortador do coco, ao que vai tirar a lei do coco, enfim. Movimenta tudo, 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 indústria, comércio, serviço. Olha, é uma outra realidade, mas nós precisamos melhorar essa realidade, o apoio, a infraestrutura. Agora se começa, tem uma política nacional de saneamento básico, a nossa entrevistada de hoje é uma pessoa que conhece profundamente o turismo nacional, o turismo local. Ela é superintendente do Convention, e também muito ligada à Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, a BIH. A nossa entrevistada de hoje é a especialista Daniele Novis. Eu vou fazer uma provocação e você responda como você quiser. A gente vê aí, eu venho passear onde todo mundo, eu vou passear, as pessoas vêm passear onde eu moro. Lagoas está na moda? Arnaldo, é... Muito obrigado por você estar aqui. Eu que te agradeço, muito bom começar a 23 falando de um tema que é tão importante, tão relevante para o nosso estado, para o nosso país, na verdade, né? É verdade. Antes da sua provocação, quando eu cheguei, você me fez uma pergunta, o turismo é um bom negócio? É, é o turismo. E aí eu vou te responder, o turismo é o melhor negócio, né? E... É isso tudo mesmo que eu disse? Movimenta tudo? Tudo, 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 tudo. E assim, é um setor que tem uma capilaridade, uma possibilidade de abrangência, de envolvimento de outros setores formais e informais e de mexer com a economia, com o social, com o ambiental, de uma forma que poucos setores conseguem agregar. E aí eu te provoco, a Lagoas está na moda? A Lagoas está na moda, mas mais do que na moda, eu gosto de dizer que a moda é uma coisa temporária. Passageira, né? É uma coisa que ela vem e ela vai. Então, a nossa preocupação para que a gente consiga ter no turismo um grande eixo de desenvolvimento econômico para a Lagoas é que ela não esteja na moda, mas que ele se consolide com uma atividade constante e que a gente possa estar sempre evoluindo com alguns temas que você falou no início. A Lagoas, o turismo, a gente costuma dizer que é uma atividade que depende de todos e que diretamente interfere muito pouco. A gente precisa de saneamento, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de segurança, a gente precisa do meio ambiente, a gente precisa de saúde. A gente já está preto a isso? Eu acho que sim, é um processo, né? Eu costumo dizer, se a gente for analisar e olhar para a atividade turística 10, 20 anos atrás, a gente vê um amadurecimento e uma musculatura que a gente costuma falar, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? É o privado ou é o público? No turismo não acontece isso. Muitas vezes o privado, ele se instala, se consolida e aí ele puxa o público para o que é necessário. E muitas vezes o público faz o seu papel, pavimenta a estada e aí isso faz com que o privado se instale. E aí essa sinergia, esse trabalho conjunto do público com o privado é que fazem a diferença, que podem de fato consolidar o turismo como uma das principais atividades econômicas aqui para o nosso estado. Eu me lembro que antes de iniciar os anos 90, se falava em hotel, era o Alteza, né? A gente chama de Jatiuca, o nome é Alteza ou Jatiuca? Jatiuca, Jatiuca, né? Porque a gente chamava de Alteza também. Exatamente. Na verdade, o Jatiuca é um grande ícone, uma grande referência. As pessoas não vinham para Maceió, eles iam para o Jatiuca. Iam passar e tinha uma festa, Jatiuca. As áreas, a classe média alta, Jatiuca. Hoje, a gente fala o quê? Além do Jatiuca. A gente hoje pode dizer que a oferta hoteleira, ela duplicou, triplicou, na verdade, né? Então, assim, você tem uma consolidação de Maceió com aproximadamente 22 mil leitos. Em Maceió. Em Maceió, só em Maceió e no estado com aproximadamente 38 mil leitos. E a gente tem hoje, no portfólio, aproximadamente 15 hotéis que estão em construção e que vão ser entregues nos próximos anos. E aí, o interessante desse aspecto também é que aí você vê a presença de bandeiras internacionais, como a gente tem agora, pela primeira vez, o Vila Galé, na Barra de Santo Antônio. Mas aí você vê também a consolidação das bandeiras locais. Hoje, praticamente, os maiores grupos, digamos assim, com o maior número de leitos são empresas locais. Então, isso reforça que é o alagoano acreditando, não só na vocação, mas acreditando na economia do seu estado. E de nacionais também, se você quiser? Tem, a gente tem a Cor, né? Que aí você já vê vários hotéis, como a Rede Ibis, o Mercury, aí a gente tem aqui em Maceió, tem em Arapiraca também e outros, e outros, aí a BSS. Então, assim, tem um mix de bandeiras internacionais, mas uma aposta muito forte dos alagoanos no seu estado. Então, isso também é uma coisa muito importante de se destacar e que faz com que também essa hotelaria de Alagoas seja extremamente diferenciada. Existe uma preocupação, um zelo, um cuidado muito grande, não só com a parte estética, o retrofit e atualização dos equipamentos, mas também com a qualidade dos serviços que a gente está ofertando. Porque aí vem um pouco essa história da moda. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação de fidelizar os clientes, que eles venham para cá e voltem. Por falar em qualidade de serviço, a gente vai para os hotéis e a gente vê que tem a qualidade dos serviços próprios. Mas quem vem para um lugar como Alagoas, se você for para o litoral sul, do francês, Marachal Deodoro, até a Força de São Francisco, são praias completamente diferentes, uma das outras e cada uma mais bonita do que a outra, no meu entender do que é beleza. É verdade. Aí você vai para o litoral norte, o mesmo ocorre e são praias completamente diferentes das do litoral sul, com mais arrecifes, mais piscinas naturais, mais alguns atrativos que a própria natureza oferece. Por que o olhar de Alagoas, dos investimentos, de grandes empreendimentos, está centrado em Maceió, que já acho que está chegando a um ponto de saturação, e com direção ao norte? Arnaldo, Alagoas é um estado geograficamente pequeno, mas de uma capilaridade absurda. Você falou do litoral, a gente tem o norte sul, mas a gente tem a nossa costa doce, que é a região de São Francisco. Ainda não cheguei lá. A Grécia e Sertão também. Então, a gente tem Maceió consolidada como destino, porta de entrada, até em função do próprio aeroporto, e aí você tem, a princípio, um segundo polo em Dutô, que é Maragogi. Maragogi foi o segundo polo hoteleiro do estado, que começou também através de um âncora, como a gente estava mencionando já, que foi o Salinas lá. E isso acabou puxando outros empreendimentos e a gente começa a ver essa extensão para o que a gente chama de Costa Dourada, que seria de Maceió, Costa dos Corais, até a região de Maragogi. E aí você começa a ver, dentro dessa região também, outros polos. E aí você tem, mais próximo aqui da gente, de Maceió e Pioca, que para mim é o segundo, é o novo produto turístico que a gente tem aqui, com novos empreendimentos que estão surgindo. Aí você começa a ter Barra de Santo Antônio ali com Paripoera, com a vinda do Vila Galé. Você tem a rota ecológica de Milagres, que aí você já tem um produto diferenciado, é um produto que não é um produto de resort, mas é um produto de valor agregado, com pequenas pousadas. E aí você tem já Paratinga e Maragogi. Então você tem dentro do litoral vários litorais, digamos assim. Já o sul, pegando o que você falou, você tem francês com Marechal, Barra, aí você tem uma extensão ainda bastante virgem, ainda com muito a ser trabalhado. E uma outra proposta que já puxa um pouco mais para a cultura, que é a região de Penedo. Eu acho que é a maturação mesmo do negócio. Há um tempo atrás, não querendo te adiantar, as pessoas criticavam muito a Lagoas. Por que que Sergipe se apropriava muito da história do São Francisco e a Lagoas não fazia isso? Hoje já inverteu. Hoje, se você for analisar, a Lagoas tem muito mais oferta de leitos hoteleiros na região do São Francisco do que a Sergipe. É verdade, é verdade. Então, assim, eu acho que é a maturidade mesmo dos municípios, dos negócios, dos empresários e, principalmente, é um cuidado de que tipo de negócio que a gente quer atrair para o nosso Estado. Então, vamos aproveitar essa explicação que você deu, falando do litoral norte, que é onde estão os grandes investimentos. Mas quem vem para um lugar como esse não quer ficar preso só ali dentro do hotel. Não, não, não. E aí, quando você sai, nós nos deparamos com alguns problemas. Eu não vou chegar, vou deixar para chegar depois em Japaratinga e Maragogi, mas para baixo, até Paripoera. Você já percorreu o litoral? Eu sou uma grande usuária e uma grande turista de Alagoas, né? E quando você vê algumas coisas como língua suja, alguns serviços ainda bem primitivos, o primitivo é bonito quando tem qualidade. É, a gente tem que tomar um cuidado, porque, assim, já existe uma hospitalidade do nordestino que ela é muito particular e muito própria. Isso não tem preço, não tem educação para isso. Mas a confusão da hospitalidade com o profissionalismo é uma linha muito tênue e a gente tem que tomar esse cuidado. O turismo é uma atividade muito dinâmica, Arnaldo, assim, ele é feito de pessoas para pessoas. E, como eu falei, imagine uma espinha dorsal. E aí você tem atividade acontecendo e aí você tem que ter toda a infraestrutura, você tem que ter a qualidade de serviço, você tem que promover esse destino, porque também não adianta ter essa estrutura se você não tem fluxo. Então, é uma engrenagem, é uma grande engrenagem, né? Quem vem da Europa para cá fala assim, ó, tem lá um paraíso. Aí, quando chega aqui no paraíso, aonde comer fora do hotel? Então, é isso que eu estou dizendo, eu acho que a gente tem, concordo plenamente com você, tem muito a ser feito, mas tem muito que já foi feito também. E aí, talvez, esteja a grande beleza dessa atividade, que é o sempre ter o que fazer, é sempre ter o que construir, é sempre ter o que melhorar. E esse olhar atento é que ele precisa, está acontecendo o tempo inteiro. A gente fala que o turismo, ele é feito de várias horas da verdade. A primeira começa quando você, que tem uma ou duas férias por ano, idealiza qual é o destino que você vai passar com a sua família. Eu quero só o imar. Então, você imagina a expectativa que você coloca em cima daquilo ali. E essa hora da verdade, ela começa quando você sai da sua casa. Você pega o táxi, você vai para o aeroporto de origem, você entra no avião, você chega na cidade. Então, essa engrenagem, ela precisa funcionar muito organizada para que as pessoas não se frustrem. Então, essa preocupação, é como você está falando, é o hotel onde eu vou me hospedar, é o restaurante onde eu vou comer, é a barraca de praia que vai me atender, é o vendedor de coco que está simplesmente me oferecendo um coco, mas ele tem que ser educado, gentil e tem que ter um produto de qualidade. É o táxi. Então, é uma cadeia que movimenta muita gente. O setor privado está ciente disso, porque eu já venho conversando com o presidente da BH, André Santos, e ele já há algum tempo vem chamando a atenção, porque o setor gera renda, mantém a prefeitura de Maceió. Hoje nós somos o segundo maior empregador do Estado. Quer dizer, a importância social e recursos para o tributo lá dos cofres. Um dos que mais arrecada impostos, tanto para os municípios como para o Estado, também através do ICMS. É verdade. Então, é um grande filão, né? Agora, mas quando chega na hora do serviço público da prefeitura, das prefeituras e do Estado, eles já começam a perceber que essa mão de obra, ela que vai fidelizar. Quem vai fidelizar não é o hotel. O que fideliza é o conjunto da obra, Arnaldo. É o externo e o interno. Então, essa conscientização, ela tem que ser tanto pública como privada, porque nós vivemos um tempo também que nós não podemos simplesmente terceirizar para o público a responsabilidade do desenvolvimento dos nossos destinos. Então, o privado, ele também tem que se entender como um copartícipe desse processo, até porque o seu negócio está instalado ali. Então, esse papel, por exemplo, de muitas vezes trabalhar em conjunto um planejamento, cobrar, que às vezes as pessoas entendem a cobrança de forma pejorativa, mas não é. É muito pelo contrário, é tipo, eu quero colaborar com esse processo de desenvolvimento. O meu negócio está instalado ali, eu preciso que dê certo. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, Maragogi, por exemplo, tem uma população de 33 mil habitantes. Está lá, diariamente, o dobro da população. Não estou falando assim, o mesmo. Às vezes tripla, viu? É, às vezes tripla. Não tem desemprego lá. Tem um aeroporto sendo construído. E você vai para a infraestrutura, às vezes não tem peixe numa barraca de praia. Pois é. Como é que é isso? É exatamente, é essa, o que eu percebo, a minha opinião, quer dizer, você tem que ter uma visão para qualquer atividade econômica, de curto, médio e longo prazo. E às vezes a gente acaba tendo uma postura um pouco imediatista. Então, esse planejar, eu venho de uma cultura de planejamento e eu acredito muito nisso. A gente planeja para ter entregas e ter resultados e que a gente possa ter métodos para a gente mensurar. A gente faz isso, a gente trabalha, por exemplo, nós estamos aqui com essa temporada acontecendo, mas nós já estamos promovendo e divulgando o inverno. Que é um período de baixa. É um assunto que eu quero dizer. Vamos chegar, vamos até março com 100%? Não 100%, a gente está... É, 80% aqui na capital. É uma média, uma média, a gente, por exemplo, a gente está, eu estava até atualizando isso aqui agora. A gente está com uma média para a segunda quinzena de janeiro de 70%. Na capital. Na capital. Mas lá em Maragogi, 100%. É, porque isso é uma média, no caso da B&H, a gente faz com os associados da B&H. A gente está com uma média de 70%, ou seja, ainda tem um intervalo aí para cumprir. E março, a gente já está com um comportamento um pouco melhor. A gente já está começando a trabalhar para a baixa, promovendo essa questão da atmosfera de que você tem verão o ano inteiro, você pode passar férias o ano inteiro. Fuja do frio e venha para a Lagoa. Você já sabe o que vai acontecer na baixa temporada? Tem ideia do que vai acontecer? A gente tem sentido uma mudança muito do perfil de compra desse consumidor. E aí você entra com vários fatores. Até o fator econômico do país gera uma certa instabilidade para a aquisição e compra de viagens. O nosso aéreo, ele é um dificultador. Hoje, o aéreo para Maceió, ele é um aéreo que tem um ticket médio um pouco mais alto do que outras capitais do Nordeste. Então, assim, são vários fatores. Oferta e procura. A aviação, ela depende muito de oferta e procura. E o que me chamou a atenção em Maragogi, conversando com alguns técnicos de lá e daqui também, de Maceió, é que o turista que está vindo para essa temporada, em virtude do preço das passagens aéreas, ele tem um poder aquisitivo maior. É possível, Vigilou? É sim. Maragogi tem uma vantagem muito peculiar, que ele consegue, na verdade, ter duas portas de entrada. Ele tem Maceió e ele tem Recife, que é um aeroporto, digamos assim, que tem uma malha aérea muito mais abunjante do que a nossa aqui de Maceió. Então, Maragogi, ele se privilegia dessas duas portas de entrada. Mas aqui mesmo no Estado, a gente tem feito um exercício, um esforço muito grande para trabalhar diferentes perfis. Então, você tem o perfil do turista que, de repente, está pagando um pouco mais caro, que quer um produto um pouco mais exclusivo, mas você tem um perfil de outros turistas também que... O importante, Arnaldo, assim, o turismo é uma atividade muito perecível. Assento aéreo, cama de hotel e mesa de restaurante não ocupou hoje, você não vende para amanhã. Tem que ser ocupada hoje. Então, esse esforço de manter essa sustentabilidade dos negócios é que faz com que essa cadeia se distribua. Você me perguntou de eventos. Os eventos, eles são captados com muita antecedência. Então, por exemplo, muitos dos eventos... Vou dar um exemplo. A gente vai ter esse ano... Para essa baixa temporada, nós vamos ter movimento? Vamos, só para você ter uma ideia, a gente vai ter esse ano o Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia aqui. Esse congresso foi captado em 2016. Deve vir quantas pessoas? Aproximadamente entre 1.500 e 2.000 pessoas extremamente qualificadas. E que movimentam um recurso maior, né? Movimentam um recurso maior, trazem expertise para o Estado. Então, assim... E cartão de visita. Esse equilíbrio do segmento de lazer com o segmento de eventos, e aí quando a gente fala de eventos, a gente fala de eventos técnicos científicos, de eventos esportivos, eventos sociais, eles fazem com que esse equilíbrio se mantenha. Dá para a gente ter um cálculo estimativo pelos eventos que estão aí para acontecer, que eu vejo o André Santos, presidente da BIH, falando em eventos esportivos, outros eventos, congressos, seminários. Quantos turistas devem vir para essa baixa temporada? Olha, esse ano a gente tem uma expectativa, a gente está fechando o nosso calendário, o calendário ele é muito dinâmico. A gente está fechando o calendário, a gente tem mais de 36 eventos que vão acontecer com expectativa de mais de 50 mil pessoas que vão circular aqui. Na baixa temporada. Isso deve gerar um... Um movimento econômico de aproximadamente 70 milhões, entre gastos diretos do turista no seu participar do evento, como na movimentação da cadeia de organização do evento. Esse... Nós estamos falando de baixa temporada, é o quê? Abril? É, a gente considera, assim, você tem trechos, vai, digamos assim, você começa a pegar março até junho, aí depois você vai de agosto até novembro, né, que é o que a gente determina de baixa, tradicionalmente. Hoje a Lagoa tem o privilégio de não sofrer tanto com essa baixa, a gente consegue manter um certo equilíbrio durante o ano, mas para eventos é extremamente importante porque ele necessariamente não precisa acontecer no verão, ele pode acontecer num período que as tarifas aéreas estão um pouco melhores, que as tarifas hoteleiras também estão mais competitivas, ele não depende tanto de férias escolares que estimula o nosso turismo de lazer, que ele é um turismo essencialmente familiar. Então, assim, é uma série de combinações que a gente vai trabalhando de forma muito cirúrgica para garantir a ocupação dos hotéis e fazer uma distribuição para essa cadeia produtiva que beneficia tanto. Pois é, gente, eu estou conversando com a Daniela Novis, ela é superintendente do Convention Birô, muito ligada também à BGH, que é a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, e eu preciso saber do meu tempo aí. Quanto tempo eu tenho? Dez minutos. Eu tenho dez minutos e quero aproveitar o máximo, porque entrevistar você é aprender. É aprender do turismo. E turismo não é só praia, o turismo não é só hotel de beira-mar, nós temos alguns acervos culturais, nós temos acervos culturais na Zona da Mata, Cerra da Barriga. E eu adoro o sertão, eu particularmente. Eu também sou. De Arapiraca até Paulo Afonso, ou até Piranhas. Nossa Senhora, para onde você olhar, você tem fotografia, tem cenário. É verdade, é verdade. Como é que tanto o setor público como o setor privado olham para esse lado? Já se falou até em fazer cassino naquela região. Essa diversificação dessa oferta, ela é extremamente importante, porque você consegue garantir a maior permanência desse turista aqui no nosso estado. E também trabalhar, por exemplo, o turismo regional, que era aquilo que a gente estava falando lá, o aéreo está caro, a gente precisa trabalhar e estimular o turismo rodoviário. As pessoas, a gente tem estados muito próximos, que as pessoas podem estar viajando e circulando, como o próprio alagoano pode estar viajando dentro do seu estado. E um parêntese, eu conversando com alguns hoteleiros, eles me disseram que no período daquela retomada inicial... O regional é que segurou. Quem segurou foi o turista daqui de Alagoas e de estados vizinhos, né? E aí você vê, a gente tem esse ano, inclusive, um calendário de feriados prolongados, que é assim, eu digo que é um filé para a gente trabalhar esse turismo regional, o turismo rodoviário, que precisa estar sempre estimulado. Mas aí, voltando ao sertão, a Grécia. É óbvio que as pessoas vêm para o Nordeste em função das suas praias. A gente nunca vai conseguir mudar isso. Nós somos, essencialmente, um destino de sol e mar. Mas de que forma que a gente começa a agregar outros destinos e outros segmentos é que fazem com que a gente consiga garantir a permanência desses turistas aqui no nosso estado? Eu vou dar um exemplo para você de um filão que a gente trabalha muito pouco. A gente, antigamente, falava melhor idade, terceira idade. Eu digo hoje que é o 60+, é o 70+, é um público que as pessoas estão com um outro patamar da vida, filhos já criados, muitos aposentados. As disponibilidade têm para viajar mais longevos. As pessoas estão envelhecendo com mais qualidade. Então, é um público extremamente interessante para a gente atrair. A gente precisa organizar produtos e roteiros para esse público, que é um público que talvez não consiga passar sete dias na praia, mas quer fazer uma atividade cultural. Eu quero fazer um pedido para esse público, para esse público da qual eu faço parte. Eu também. A gente quer esse roteiro, mas quer um roteiro que conheça o que cabe no bolso da gente. Exatamente. Até ter uma política nacional. Já tivemos uma política nacional, que era um programa Viaja Mais, Melhor Idade, que fazia e estimulava justamente esse tipo de público. Por que a Lagoa não dá esse salto? Estamos pensando. Estou contando aqui, já estou dando até um spoiler de um trabalho que a gente vai começar a fazer. A secretária de turismo é? A secretária Bárbara, Bárbara, estamos já trabalhando juntos, já desenvolvendo uma série de coisas juntos e bem animadas. Como é que a secretária Bárbara vê o setor privado? A gente tem um privilégio, Arnaldo, aqui em Alagoas e esse ponto ele faz, inclusive, diferença na nossa atividade e é a referência lá fora, que é a sinergia do setor público com o privado. Trabalha um conjunto de fulano. A Bárbara mesmo, ela faz parte da lista tríplice que foi entregue ao governador Paulo Dantas, compromisso de campanha dele com o setor para a escolha de secretária. Então, esse... E a pasta foi recriada. Esse trabalhar conjunto, esse pensar em conjunto, cobrar quando é necessário, participar quando é necessário, é que faz a diferença, que é uma diferença histórica. Então, a gente está muito animado com esse processo que está começando agora em 2023. Curta, Igor. Falamos tanto do Convention Bureau, mas o que é o Convention Bureau? O Convention Bureau é uma entidade mundial. Tem conventions bureaus no mundo inteiro. Eles surgiram pós-guerra para justamente fortalecer a economia dos Estados Unidos através do turismo. E aqui em Alagoas é uma entidade guarda-chuva, eu costumo dizer, que tem o seu conselho. Todas as entidades ligadas ao turismo. Associação de hotéis, bares e restaurantes, agências de viagem, o SEBRAE, o governo do Estado, o Estado, a Prefeitura. Ou seja, mais uma vez mostrando que juntos nós somos muito mais fortes e a capilaridade que esse setor tem na economia dos Estados Unidos. E pensa em conjunto o setor. Pensamos em conjunto o setor. Coisas positivas, os problemas que a gente tem que resolver, como é que a gente resolve. E aí a gente chama governo, chama a Prefeitura, está todo mundo junto. E aí eu volto à pergunta. Agora sim você vai entender. O turismo é um bom negócio? O turismo é o melhor negócio para esse Estado. gerador de emprego e renda, inclusão social, fazer com que essa juventude consiga enxergar possibilidades de trabalho no seu local de origem, evitando o inchaço da capital. Mexe com uma cadeia informal absurda, consegue ter uma atividade agregada, você estava mencionando aí, é a agricultura, é o artesanato, é a fruticultura. Todo mundo se beneficia quando um destino, ele entende a real potencialidade econômica que o turismo tem como agente transformador. A gente percebe isso com clareza, mas na prática ainda não está funcionando. Qual é a perspectiva que vocês têm do governo Paulo Dantas? Nós estamos muito otimistas. Tivemos, historicamente, a gente sempre está em contato com os candidatos. ele já assumiu, alguns compromissos firmados em época de campanha já estão acontecendo, a exemplo da Secretaria, a Bárbara também. Então, nós já estamos construindo juntos, não só com ele, mas com toda a sua equipe. Porque eu falei, a gente precisa caminhar juntos. Possibilidades muito interessantes e o trade está muito empolgado também, muito animado com tudo que está por vir. Para o segundo semestre, o nosso verão vai até... A gente tem uma ocupação muito boa, até março, abril, ainda tem isso. Aí começam a entrar os eventos, que aí começam a dar essa equilibrada. Aí a gente já começa a trabalhar o fuja do frio, venha para Maceió, venha para Alagoas. A gente tem um tempo bom o ano inteiro. Aliás, nós temos climas aqui para todo mundo. Exatamente, exatamente. Temos a questão de alguns eventos que vão acontecendo. Você falou de carnaval, a gente tem as prévias, a gente tem o São João, temos os eventos esportivos. E aí a gente vai emendando uma coisa boa na outra. Daqui a pouco, sem que a gente perceba, a gente está no verão de novo. Eu quero ver. Será que eu vou conseguir ver ainda? Nós vamos conseguir ver? Maragundi não tem desemprego em função do turismo. Alagoas pode chegar a esse ponto? Sem sombra de dúvidas. Como eu já te falei, nós somos o segundo maior empregador hoje do Estado. E aí quando eu falo turismo, é todo mundo, o setor de bares e restaurantes é o maior empregador atualmente. Então, é uma cadeia absurda de empregos formais e também de informais também. Que a pandemia nos trouxe esse olhar. As pessoas buscaram na prestação de serviços, possibilidades de renda, possibilidades de manter as suas vidas, novos negócios que foram abertos e a gente acredita muito nisso. O turismo, eu posso dizer para você com muita certeza, é o melhor negócio. Não só para Alagoas, mas para o Brasil como um todo. Mas eu quero dizer que também foi um grande negócio entrevistá-lo. Muito obrigado. Obrigada, Arnaldo. E tomara que todos os setores trabalhem juntos. Eu quero ver ainda, quero poder anunciar. Acabou o desemprego em Alagoas. Muito obrigado. 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 Obrigado.